A mensagem que deve ficar nessa cerimônia é sobre a importância da tolerância. O mundo atualmente está muito conflituado, muito tenso, mesmo pela situação política do Brasil. Há uma tensão interna que a gente nunca viu. Acho que os Estados Unidos também estão assim com o Trump, a Inglaterra também está assim com essa história de sai ou não sai. O mundo inteiro é. Então a gente se reporta isso, o espetáculo comenta esse estado tenso do mundo e uma solução. Enfim, a gente tem um apelo à tolerância, a se misturar. Tem uma frase muito bacana que é a gente buscar as semelhanças e celebrar as diferenças, ao invés de combater o diferente. E o segundo eixo da nossa mensagem é em relação ao planeta. A gente está propondo e fazendo um apelo ao mundo pela paz em relação ao planeta. A gente precisa parar de agredir a nossa casa, a única que nós temos, porque principalmente por questões de mudança climática, o planeta inteiro está ameaçado. Acho que a raça humana está ameaçada. A gente tinha o Maracanã, que tem portas de 2 metros de altura, 1,90 metros, um estádio de futebol. Não é um estádio olímpico, no sentido de que não tem a pista olímpica em volta, então ele é menor, o palco é menor. Tínhamos um orçamento muito abaixo da expectativa em relação a um espetáculo dessa natureza. Mas acho que a gente está um pouco acostumado com esse tipo de questão. O espírito da gambiarra é um espírito importante aqui no Brasil. A tradução seria o Magaiverismo, vamos dizer que é assim, não temos com o que fazer, mas temos que fazer. Então, faremos. E nisso não é uma coisa sacrificante. Não é que a gente, ai, coitados de nós. Não, não. Gambiarra rocks. Gambiarra é tudo. Gambiarra é maravilha. Gambiarra é pura criação. Então, a gente foi atrás de todo o repertório analógico, todo o repertório, desde os gregos. Eles sabiam fazer shows incríveis, os romanos também. Parece que os gladiadores tinham espetáculos extraordinários. Não tinham tecnologia, não tinham nada. Mas não deixavam de encantar. Então, outro pilar desse espetáculo é encantamento. A gente tinha que encantar durante, sei lá, as três horas. É difícil, assim, tem momentos difíceis, tem aquela coisa repetitiva. Mas a parte artística é para deixar... Não sei se a gente vai conseguir, vocês vão dizer para a gente. Mas é para deixar as pessoas, assim, num estado legal, assim, sabe? Emocionadas, felizes, dançantes, comovidas. A gente teve muito menos do que qualquer uma das últimas cerimônias. A gente trabalhou usando essa força a nosso favor. Então, a gente tem uma coisa que é alta tecnologia, que é a projeção. E o resto, a gente se virou nos 30 e eu acho que a gente vai entregar.